Eu vou copiar 5 dias, não esqueça Vamos trazer agora pra Fechar aqui a sua fala Mais um dos nossos vereadores também O nosso amigo Um salve de fome para o nosso amigo Cleber Branco Cadê a galera do capô? Cadê a galera do capô que está lá atrás? Beleza, beleza Pessoal Primeiro eu quero agradecer a Deus Por nós Seja de lado Sim, ou do lado ou do outro Estamos em paz Nada aconteceu de ruim Esperante nós está assim Nós somos uma família Aonde? Esse palanque Do Alunzinho, do Mário Jônio Do Chico de Alvica Do Otão Marinho Dos vereadores Todo esse grupo é só de paz Nós estamos pedindo votos Só que nós temos moral pra pedir votos Não vamos falar no nome de ninguém Do lado de lá Do lado de não sei aonde De febreira De não sei o que É nós É nós que temos votos É nós que temos votos Do lado de não sei o que